Numa nave espacial Certos de que além do acima há uma jornada Eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Na nave espacial Certos de que além do acima há uma jornada Eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Celeste divino merece um reino, seu corpo mensagem sublime Esse é o nosso destino, só ainda existe o céu e até a luz Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Celeste divino merece um reino, seu corpo mensagem sublime Esse é o nosso destino, só ainda existe o céu e até a luz Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Na nave espacial Certo de que além do acima vai jornada eu quero ir No espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Todas as surpresas foram, difícil é te ver de novo Na mesma frequência de um outro planeta longe De órbita tão distante, de suma excelência Seu canto deixou saudade, tão valiosa a chave Que trago no peito, ultrapassando o limite A atmosfera foi curada, já sobreviveu Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Celeste divino merece um e no seu corpo mensagem sublime Esse é o nosso destino, sonho ainda existe o céu e até a luz Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Celeste divino merece um e no seu corpo mensagem sublime Esse é o nosso destino, sonho ainda existe o céu e até a luz